O cabelo tá grande, a barba tá grande, mas é dia de treino Hoje é exatamente um treino giro subido de ladeira Se tiver algumas marchas faltando, você já sabe como é que fica Não sei se eu vou conseguir gravar todo o percurso com o selar na mão Porque a estrada é muito estreita, tem mata beira na estrada Tem muito buraco, ainda é muito complicado Mas quando chegar no Morro dos Caboclo, fica mais aliviado É pra fazer uma gravação já com a mão, pra vocês terem ideia Eu vou compartilhar no Strava aqui também Deixar o link do meu Instagram, dos meninos aí também que estão com a gente E vamos treinar Pedalar em um ritmo giro, também conhecido como cadência alta É benefício por várias lesões Em primeiro lugar, pedalar em uma cadência alta Pode ajudar a reduzir o risco de lesões Especialmente nas articulações do joelho e do tornozelo Isso ocorre porque uma cadência alta Significa que você está aplicando menos força em cada pedalada O que reduz a pressão nas articulações Além disso, pedalar em uma cadência alta Pode ajudar a melhorar a eficiência do ciclismo Pois permite que você transfira mais facilmente a força das pernas para os pedais O que significa que você pode pedalar por mais tempo e com mais facilidade Por fim, pedalar com uma cadência alta Pode ser uma ótima maneira de melhorar a sua resistência E aumentar a sua capacidade aeróbica Isso ocorre porque você está se concentrando em manter uma cadência alta O que exige mais esforço do coração e dos pulmões Ajudando a melhorar a capacidade cardiovascular A primeira etapa do treino concluída Eita Primeira etapa do treino concluída já Chegamos em Bernardo Agora nós vamos Entrar ali no Morro dos Caboclos Uma ladeirinha boa para a gente subir Fazer um treino de giro junto com o treino de ladeira Também faço parte Mas Vamos lá Eita 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 Estamos no Zalco do Paraíso, estamos no Zalco do Paraíso, olha o nosso, eita ladeira, vamos descer um pouquinho, olha o tamanho da outra, é um carro subindo do lado, olha o tamanho da outra, no entanto é importante lembrar que pedalar em uma cadência alta pode ser mais desafiador e pode levar algum tempo para se acostumar, especialmente se você está acostumado a pedalar em uma cadência baixa, portanto é importante aumentar gradualmente a cadência para evitar lesões ou fadiga excessiva. Vamos, solta o freio! Vamos, vamos! Pedalar em ladeiras é um ótimo exercício de resistência que ajuda a desenvolver a força muscular das pernas, especialmente dos músculos das coxas e panturrilhas. Essa força extra também pode ajudar a melhorar o desempenho em subida menos íngreme e terrenos planos. E por fim, esses somos nós voltando para casa já, um pouco tarde, mas terminamos o treino, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Obrigado! Legenda por Sônia Ruberti